Best Chaco World, procurando alguma org pra ser contratado. Mais 20 já, essa daqui eu vou carregar, rapaziada. Caraboreiro Chaco, velho. Beleza, eu tô apetitoso. Respect! Pô, o cara não tem visão, mano! Os Espíritos vivem entre nós. Aumenta a tela do Chaz e coloca pro lado da sua cama pra não ficar na frente. My bad. Vocês preferem a tela pequenininha assim, com plano de fundo bonitinho? Ou vocês preferem, tipo, bagulho full assim, plau? Estou com uma torcicóloga terrível, alguma dica? Pô, mano, não sou médico não, cachorro. Mas quando eu tinha, eu ficava parado. Marinho no meu Chaco. Os caras morreram no meu Chaco, os caras tão fodidos na minha mão, rapaziada. Eu pegou o Talon Jungle, o Recarim top. Tem o Nasus Challenger no top. Tem uma bot lane aparentemente boa. Acho que esse game aqui eu vou jogar full pro bot, tá ligado? Tem uma vai, sup. Esse jogo é bot side, rapaziada, com certeza. Eu não vou ter pressão mid e não vou ter pressão top. Formar meus campos de cima e jogar pra baixo. O Kenny puxa o Nasus, eu acho. E o... Mano, sei lá, quem tá contra o caçadinho aí vai puxar ele. Acho que é o Recarim, né? Fazer meus campos de cima e ir pra baixo, fé. Oh, yeah, baby. Rip, pimenta. I'm fine, bro. Relax, bro. I let you win. Capa. Pera, eu posso tomar um leite invade aqui, eu acho, hein? Bom, se eu não tomei leite invade, tô bom. O Talon start to head. Vamos matar essa merda aí já, porque o bagulho é louco. Cara, bot eu acho difícil que o Tenor dê um gank nível 3. O Recarim não tem flash. Opa, merda. Legal. O caçadinho de TP é muito forte. Por que o caçadinho tá de Ignite, hein? Caralho, véi. Pega essa wave aqui. É, deu umas aralhadas aí. Ó o pelo. GG. Perdemos, rapaziada. Chaco não deu certo. F. Recarim midi muito broken. Caçadinho midi é chitadaço. Unreal game. Why did you? Ó, o cara pegou Ignite, mano. Caçadinho midi contra Recarim? Indi não. E ele tá perdendo em farm no midi. Tô tomando um pau no midi, velho. Tô tomando um pau no midi, velho. Eu tenho que fazer. Perdemos. Ele deu o que fazer. Perdemos. Tem um recarinho aqui. Olha, eu não sei não. Tô tomando o caçadinho. Caralho, o cara farma tudo É um aspirador esse Tailor Vou lançar aquela tab Pra piquezinha, pra emergência Beleza, ah não Tem o Q nem top, eles tem a P Mas deveria ter jogado pro top, nem fudendo porra Tem que jogar pro bot Não sei o nome, véi Nasus e passadinha Cara Mano Caçadinha fez Luden, véi Pô, sei lá Tudo que esse cara fizer, eu vou ter a impressão que ele tá trolando Imagina ele faz isso Quando o Talon tava vivo Pera, vamos com o Tron, véi Pera, vamos com o Tron, véi Sola a vida Cara, são bem Troll, hein, véi Merda que aí não Bom, tamo bem no jogo Se a gente ficar even A gente é melhor Porque a gente tem um Caçadinha Mesmo ele sendo Prata E Nasus Feels bad, bro Tento ler chat de não inscrito Afim de me fazer um monochaco Pago em dólar Bora, Caçadinha Dá Ignite nos cara Não faz sentido o cara pegar Ignite, véi O cara não ganha nenhuma matchup Tá ligado Cara, os caras não sabem o que tá fazendo Tá ligado, véi Tá ligado, véi Cara, bom de nós Diz, é 1 Graças afalla Pra completar Minha 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 objetivo Ben Caralho, ganhei Boa, porra Gai esse caralho Achei que ia perder essa porra desse jogo Deu ele, amor Nossa, que médica gata, hein Nossa Olha, chat, que médica gata São seus olhos, amor São meus olhos? Tchau